Cada investidor é diferente do outro, ele tem necessidades diferentes um do outro. Não pense que você vai saber em D0 tudo o que você precisa para aprender. Eu aprendo até hoje. O fundo imobiliário é nadar no raso e ações é nadar em alto mar. Como descobrir se uma ação está barata? Existem vários jeitos. Um dos jeitos é você encontrar um múltiplo. E o múltiplo mais utilizado para analisar ações é a relação preço-lucro. E eu vou te explicar aqui como que se calcula a relação preço-lucro para qualquer ação. Bom, a primeira coisa é você encontrar o preço de uma ação. No caso da M. Dias Branco aqui, o preço da ação é R$ 39,44. E o lucro por ação, você pega o lucro dos últimos 12 meses e divide pelo total de ações que a empresa tem. E sites como o Status Invest já calculam para você essa relação. Em teoria, quanto menor esse índice, melhor. Porém, ações de baixo risco ou de muito crescimento podem valer a pena comprar mesmo com o indicador mais alto. E também lembrando que esse indicador pode ser impactado por efeitos não recorrentes. E aí E aí E aí Obrigado.